E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, clã. Victor LK7. LK7. Esse cara já ganhou algum sorteio recente. Estava interagindo aqui na live. Estava interagindo bem aqui na live. Falou, Felipe Mello é assim. Cartão toda hora. Gol! Vamos, Flusão! Gol! Germancano é o nome dele. Vai dar impedimento no primeiro lance. Tô aqui eu! Gol do Fluminense. Ele torce para o Fluminense. E ao mesmo tempo que ele está comemorando o gol, ele ganha o sorteio. Vê se pode. Manda. Steam. Tenha. Steam. Guarde aqui, por favor. Mano, vamos colocar uma meta. Quais são as três cores do Fluminense? Verde, branco e vermelho. Vamos tentar ganhar uma skin verde, uma branca e uma vermelha para ele? Mano, eu ia colocar 50 dólar, mas já vamos colocar o Chorinho invertido 80 dólar. A gente vai tentar ganhar uma skin verde. Pô, na moral mesmo. Acho que essa ideia não vai ser good, né? Ah, se for. A gente vai tentar ganhar uma skin verde, uma skin vermelha. O que a gente vai fazer aqui para ele? De começo, a gente vai fazer essa estratégia padrão. A gente dá uma analisada aqui no Proveblis. A primeira skin vem essa daqui. Qual que era o Proveblis do primeiro tiro? 92, meu Deus do céu. Mas tá bom. A gente não quer que venha a PP Bison. Nenhuma vez. Veio outra PP Bison. Mais uma. Empurra! Ó, a gente não quer que venha essa PP Bison. E de preferência, nem a P250 Sand Dune. Ó, veio duas PP Bison seguidas. Veio a PP Bison e a P250. Veio duas PP Bison. Três PP Bison. Calma. Mais outra. Mais duas. Aí é sacanagem, pô. A gente não tá conseguindo esquipar 10 red nem uma vez. Outras duas. Três PP Bison. Dá pra ver que pelo menos o Proveblis dele tá muito, muito consistente. Aí. Nenhuma PP Bison. Agora a gente vem aqui. Caixa Covert e Tei. Vamos ver. Essa daqui é a skin que ele vai sair tipo 100%. Passa. Passa. Aí é sacanagem, pô. Uma PP Bison. Porra. E mais uma também. Aí depois sobra 50 dólar pra gente fazer alguma outra parada. Para aqui, para aqui, pô. Porra, é PP Bison e a P90? Aí tá de sacanagem. Vou abrir mais uma. Depois sobra 30 dólar pra gente tentar fazer alguma parada. Não, 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 não. A meta aqui é deixar ele sair com... Aí. Agora sim. Uma K não é um Revolution. É, pô. Deixar o menino sair com uma P90 e uma PP Bison é sacanagem, pô. É sacanagem. Agora a gente tem 35 dólar pra buscar alguma parada. Não, 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 não. Aí a gente vem aqui no aprimoramento. Classic. Coloca aqui tipo uns 20 dólares. Ó. Uma USP verde. Colocar aqui 2,96. 10%. Pegou de primeira. Meu Deus, deve ter vindo o Proveble 91. Olha, mais uma caixa coverage tinha estourado. Mas tá bom. Pegamos o Miskim verde. Show. Agora a gente vai atrás de uma skin de 20 dólar também. Uma skin vermelha. Ou uma skin branca. Aqui, ó. Uma skin branca. Uma M4A1S. Mac Industries. Vem que a gente já pegou a P90 de branco, né? Mano, quanto que é 17%? 17%. 5 dólares? Mano, eu vou confiar no Double Green. Deitou. É. Não veio, não. A USP chegou já, ó. A USP chegou. A P90 também chegou. Acho que é melhor a gente focar na skin vermelha, né, velho? A PP Bison chegou também. Vem que a gente pegou, ó. Uma... Essa daqui é meio... É rosa, não é vermelho. Mas a gente meio que pegou, né? O kit do Flusão. Falta uma vermelha. Eu acho que eu vou focar na vermelha. Code Red. Code Red. Vou colocar aqui... 7%. 2 dólares. Já é branco e vermelho. É, ela já é meio que branco e vermelha, né? Vamos dar uma olhada nesses últimos provébiles. 31, 51, 45, 82, 31. Velho, dá pra meter o louco, clã? Ó, tem uma luvinha vinho aqui. O Kairos falou que a cor do Flusão é vinho. 10%, velho. A gente já tirou uma quantidade legal. Deixa eu ver. 18 mais 15... É, já tira uma... Triste, ele não vai sair, tá ligado? A gente já tirou quase 50 dólares pra ele, velho. Triste, ele não vai sair de jeito nenhum. Acho que dá pra arriscar. Acho que dá pra arriscar, galera. Até aí. Não veio, não veio. Ele saiu feliz pra mim e já tô satisfeito. O que trollou foi essas duas caixas covert aqui, ó. Tem uma PPBiz e uma P90. Mas tá bom. Por que meu teclado creve assim? Pinetic. Pequenininho. Caralho, vocês estão querendo tirar onda com a Finetic mesmo? Pô, claro. Vocês estão... Eu acho que vocês estão mexendo com a galera errada. É, então vocês estão querendo tirar onda com a galera errada. Não vá, vá nada. Não, mas o negócio não é no vá, vá, né? O negócio é no geral, pô. É porque Valorant nem é jogo. Brincadeira, brincadeira. E CSS Gonete, meus queridos? E CSS Gonete? Foi na conta do Kinderman. Dois dólares das caixas grátis virou uma luva de 65 dólares. Apenas. Na conta do inscrito. Aí você cagou o solão, não? Isso aqui é CSS Gonete, irmão. Isso aqui é CSS Gonete. E CSS Gonete.